Fala família, tudo bom? Estou aqui na plantação de motos da House BMW, olha só E hoje o papo vai ser com o Newton, vamos conversar com o Newton aqui E aí Newton, tudo bom? Beleza? Meu velho, vamos falar dessa promoção que vocês estão fazendo aqui de final de ano Que está valendo muito a pena E aí pra gente começar o vídeo, eu queria que você falasse da promoção São três revisões gratuitas Em placamento, como você sabe que agora são três anos de garantia Dois mil de bônus, onde você pode utilizar de certa forma Dois mil de acessórios Essa eu não sabia não, peraí Dois mil de acessórios Ou dois mil para baixar o preço da moto zero quilômetros Isso foi agora em dezembro que vocês inventaram? É Vai até quando? Vai até o dia do que deu Se liga hein galera, o pessoal de Salvador, Nordeste Tem muita gente de fora da Bahia comprando aqui né? Sim No dia que eu estava aqui tinha um rapaz, um senhor de Aracaju E eu sei que tem mais gente de outros estados que estão vindo comprar aqui Vale a pena comprar aqui? Por causa dessas promoções? Não, o porquê que vale a pena comprar a moto aqui na Bahia? Na House BMW Na House BMW, né? Bom, aqui na Bahia o emplacamento ele é 1%, então é bem baixo o valor de emplacamento aqui na Bahia, pra moto Então tem esse diferencial E aqui na House, claro, comigo eu estou daqui E ainda mais, ó Diz que é inscrito do canal, aperta o Newton aí que você consegue mais de conta Então é o seguinte pessoal, BMW não tem prática de cobrar, eu sempre falo frete grátis BMW ela não cobra frete ou vocês estão no período de não cobrar frete? Não O frete ele já é embutido no valor da motocicleta, o que você vê no anúncio já é que o frete cura Tá, então eu nem vou mais falar então frete grátis, então na realidade vocês estão dando as três primeiras revisões Isso E o emplacamento Eu acho muito importante a gente falar isso no início do vídeo e antes de eu mostrar as motos, pra vocês entenderem Se vocês fizerem as contas, pelo menos aí, eu antes eu falava 5 mil reais porque eu falava do frete Mas agora, pelos cálculos, são 6 mil reais de desconto que vocês estão dando, preste atenção 3 mil das revisões, eu estou fazendo aí cada revisão mil reais Sim É nessa Mais ou menos a pegada Mais ou menos a pegada É Porque a gente está falando de BMW, né galera? Isso E 3 mil reais de revisão Mais mil reais em torno aí do emplacamento Exatamente E agora vocês inventaram esses 2 mil reais aí de acessório ou Baixar o preço da zero quilômetro Então são 6 mil reais Isso Por isso que eu falo, final do ano é um bom período pra você comprar uma moto Dependendo da sua necessidade e daquela questão do consumo consciente que eu falo sempre pra vocês Mas vamos lá Vamos mostrar essa aqui G310 GS Exatamente Bom, nós temos as 3 cores disponíveis Vamos mostrar essa daqui É a nossa branca, temos azul e preta, pronta entrega Inclusive essa cor que eu acho mais interessante aqui, essa cor é linda demais Bom, vamos falar um pouco tecnicamente dessa moto E vamos ter aqui um motor 34 cavalos, monocilíndrico, com 2,8 kg de torque, refrigeração líquida, ou seja, ela tem radiador Câmbio de 6 velocidades, importante isso Sim Pra viagem, pra viagem essa moto é muito boa, já já vou relatar a minha experiência com viagem dessa moto Pronto 2,8 kg de torque Isso Com 34 cavalos Como eu falei, o câmbio de 6 velocidades, muito importante isso E o outro diferencial no motor dessa moto é que ele é investido na faixa de escapamento Eu ia falar isso, cara O que isso acontece? Diminui a temperatura da moto e também o peso Galera, é o seguinte Esse motor, geralmente os motores, a exaustão é na frente Isso Porque em tese você faz um refrigeramento e tal Mas nessa tecnologia aqui, você melhora inclusive a performance da moto com a exaustão atrás Isso pode ser até uma tendência para os motores Eu estava vendo até uma matéria e o pessoal falando que isso pode ser uma tendência E isso gera realmente uma performance melhor para essa moto E mais economia também Exatamente Quanto é que está fazendo essa moto mais ou menos? 28 a 30 km por litro Garantido mesmo, né? Garantido Ela tem no computador de bordo essas informações Tem computador, vamos lá, falando do painel, não precisa nem ligar o painel O painel, ele é 100% digital, certo? Neles vão ter pontagiros, velocímetro, indicador de marcha e também o shift light Que é um indicador de passagem de marcha Ele fica aqui Aqui, ó Exatamente Quando você chega em 9.500 RPM, ele acende Que é para você trocar a marcha e não chegar ao corte do motor Você pode regular esse shift light? Não Você pode dizer qual a rotação que você quer? Não, nessa moto não 9.500 9.500 Tá Peso estimado, você lembra? 170 kg com tanque cheio Tanque de quantos litros? 11 10 efetivos e 1 de reserva E 1 de reserva Isso Isso dá uma boa autonomia, galera Freio a disco na roda traseira A roda aro 17? É 17 na traseira e 19 na dianteira Boa Certo Já vem com pneu misto Ele é um pneu 70-30 Sem câmera, né? Sem câmera Liga leve Então dá para fazer já até um offzinho com a moto Sim E como o Chico falou em relação aí ao ABS Vale-se ressaltar que Vamos ter aqui o ABS Ele individual Com pinças Brembo By Brembo Tá isso E também com mangueiras Aero Keep É um material utilizado de primeira linha Pois é, galera Isso aí melhora aqui Aero Keep Então ela tem uma manta metálica Não é borracha só Então a manta metálica Tá vendo? Isso é que é aero Keep Para quem não sabe Então essa manta metálica Ela evita a dilatação da borracha Então isso aí já é um acessório Que dá um diferencial na categoria Então é ABS nos dois canais É isso? Exato ABS nos dois canais Eu gosto muito desse motor Deixa eu só falar da experiência que eu tenho Dessa moto aqui Perfeito Primeiro que eu fiz o test ride Eu vou colocar o card aí Para vocês assistirem O troféu joinha que eu dei para essa moto Na minha opinião Da categoria Essa é a melhor Quando a gente fala de conjunto Suspensão Freio Motor Economia Eu acho ela melhor do que as concorrentes Até porque ela tem Na categoria Ela é a mais forte que tem Na categoria dela É monocilíndrica Não vamos falar da bicilíndrica Quando a gente fala de monocilíndrica Até deixar claro isso Porque a galera vai falar da concorrente que tem dois cilindros Não Monocilíndrica Até 300 cilindradas Essa aqui é a mais forte da categoria Até porque ela é refrigerada a água Isso E o que me surpreendeu Na GS Na 310 GS É que Na estrada Ela me acompanhou Eu estava com uma Veistron Eu rodei com essa moto também Um percurso na estrada E assim Me impressionou Que o meu colega Que estava comigo Um beijão Antônio Rodrigo E ele Ele estava com a esposa dele na garupa E cara Ele me acompanhou Acompanhou com a Veistron E ele estava com garupa Bagagem E a moto acompanhou Tranquilamente Fizemos uma viagem de 600 quilômetros Ida e volta Um pouco mais 700 quilômetros Ida e volta E a moto acompanhou tranquilamente Não E ele manteve uma Boa autonomia Então assim Para uso urbano Para viagens Essa moto Dá para viajar também galera Tá É uma boa opção De custo benefício Para você que tem Quer viajar E quer rodar na cidade Agora lembrando Sempre bom colocar seguro Quando você compra Uma moto dessa Coloca seguro Com certeza Porque manutenção É cara Tá Um pouquinho É E eu tenho que falar Tenho que deixar isso claro Para vocês Tá E essa aqui Essa aqui eu preciso rodar Sim Por que Se eu já achei Essa moto aqui Incrível Eu acho que eu vou Enlouquecer nessa Vai Porque o peso Potência dessa moto Deve ser uma loucura Cara Sim São 10 quilos a menos Imagina 60 quilos Ela tem uma Boa aerodinâmica E também contando Que Pô Suspensão dianteira Garfo telescópico invertido Invertido A traseira Com ajuste de pré-carga Isso são nas duas motos Presta atenção gente É isso A gente acabou não falando Suspensão invertida Cara Uma moto dessa De 300 cilindrados Com conforto E Atrito Com asfalto Você vai ter demais Então a moto vai estar sempre Grudada no asfalto Para o pessoal Que não sabe Qual é o benefício Da suspensão invertida É o seguinte Suspensão invertida Ela dá um Conforto ciclístico Então você vai ter Um conforto maior Na ciclística Você vai ter Uma Uma pilotagem Mais suave Menos impacto Aí na hora de você Pilotar a moto Então você Além de fazer curva Bem melhor Entre-eixos dessa moto Também eu percebo Que é menorzinho A moto Que tem um entre-eixos menor Deve fazer curva Para caramba Você falou que atrás Na suspensão traseira Tem regulagem De pré-carga Exatamente Nas duas motos Tá Peso Peso de 160 quilos Com o Tank Shade Então ela tem 10 quilos A menos que essa aqui Que loucura Tá Consumo É o mesmo 28 a 30 quilômetros Por litro Caraca O painel O painel O painel Mesmo O painel Mesma coisa Tirar para vocês aqui Mesma coisa Também tem o shift light Também O acabamento fosco O que vai ter de diferencial De diferença entre as duas É que a R Não desliga o ABS Ah é Tem um detalhe Que acabei Não reforçando Então Essa aqui Desliga o ABS Na traseira Nas duas Nas duas Isso Na GS Você pode desligar o ABS Que é para justamente Fazer o off-road Ah cara Não reforcei isso Eu lembro que você falou Que legal E aqui então não Não Porque é o Moto Street Caraca Também o acabamento Dessa moto aqui Caraca Ó gente Sensacional Sensacional o acabamento Tá Vamos voltar para essa aqui Cara Essa aqui é linda demais Escapamento belíssimo também O acabamento dessa moto Também refrigeração líquida Mesmo motor Mesmo motor Mesma coisa Preços Agora vamos falar de preços E vantagens Essa aqui está quanto? Bom G310R Está por R$29.500 E a G310GS R$31.500 Tem conversa? Com certeza Dá para a gente conversar O cabra que chegar aqui Ele vem para cá Para a house Diz assim Eu sou inscrito do canal Tio Chico Até que ele não diga isso Tem desconto Tem desconto Demais Consegue conversar Com certeza Esse esquema dos R$2.000 Também consegue botar aqui Ou só a partir das R$750? Em qualquer moto Em qualquer moto então Em R$2.000 Então os R$2.000 Ele pode colocar Comprar acessórios Acessório Sério mesmo cara Ele pode pegar até o capacete Se ele quiser Jaqueta Qualquer coisa Até o valor de R$2.000 É meu cara Tá Ou então desconto Aqui na moto Ou então desconto na zero Caraca Tá E A garantia As três revisões Exatamente Três revisões grátis Isso Também? Isso E lembrando que Nessas revisões Você não paga Nada Então é de R$1.000 R$10.000 E R$20.000 R$20.000 Se vocês raciocinarem Isso aí dá Dois anos Pelo menos sem pagar a revisão Dependendo? Três anos Três anos sem pagar a revisão? Sério? Juro que eu não tô Fazendo aquelas caras de Polishop Tipo Ô meu Deus Cara velho É sério Três anos Eu sou um crítico Ferrenho dessa moto Cara Eu acho que essa moto Ela tá no limbo Da BMW Porque ela fica É Muitas Aí é o meu pensamento Tá gente Que eu já falei no canal Eu acho que essa moto Ela não tem um propósito E eu deixei isso claro No canal Eu acho que Quando você tem A 850 Que tá ali Pra que que os caras Trouxeram a 750 Já que você tem A 850 Depois você vai Sobe pra R$1.250 Que tá ali Aqui Pronto R$1.250 Só que um querido Inscrito meu Me chamou a atenção E eu Me atentei Pra uma coisa Muito importante Pras pessoas Que tem uma estatura Mais baixa Essa é a proposta Da 750 É isso Então Newton Me convença Cara Me fala Por que Que eu Ou uma outra pessoa Por que que eu Compraria uma 750 E não uma 850 Pra justamente Atender o pessoal Que tem a estatura Mais baixa Você que tem Pelo menos Uma altura De 1m60 Pra 750 O ideal É isso Então 1m65 1m65 Pra 68 O cara Monta tranquilo Tranquilo Porque a 850 A GS Ela tem 86 cm De banco ao solo Sim Já a 750 Ela tem 82 E também Você tem a opção De escolher Ela com kit Baixo Isso Então você baixa Mais o que Uns 3 cm 4 cm Então de 82 78 Caramba Você baixa mais ainda 2 cm De suspensão E 2 cm De banco Mas é um kit A parte Você tem que comprar Um kit Tem que comprar A moto Pedindo já de fábrica Ah entendi Então já vem de fábrica Rebaixada Rebaixada Legal Porque evita Aquelas gambiarras Do cara levar Trocar Não sei o que Tirar Isso perde Lembrando pessoal Quando você compra Uma moto E você Vai lá E faz o rebaixamento Ainda mais sendo A moto trail E rebaixa Você perde A proposta da moto Isso Proposta da moto Exatamente Ela tem um custo De suspensão longo Então Depois que esse meu inscrito Me chamou a atenção Eu me atentei A 750 Porque eu tava tendo Um pensamento Muito egoísta até Pensando Pô porque eu tenho Uma estatura Que eu monto Na 1250 E não pensei Na galera Que tem uma estatura menor E que quer acessar Uma big trail Isso aqui é uma big trail Galera Sim Então vamos lá Vamos falar de preço Antes de você me mostrar a moto Qual o preço dessa moto Bom Como vocês podem ver Ela tá equipada Com acessório Tirando os acessórios Essa é a versão premium Que é a mais completa R$61.500 Essa é a mais completa Essa é a mais completa Então me fala O que ela tem De diferença Pra versão mais básica A versão mais básica Tá quanto? Tem a versão básica? A mais básica Ela está por R$57.500 R$57.000 Isso que ela é São esporte É melhor até pagar Um pouco mais E você levar os benefícios Exatamente Quais são os benefícios Pra você pegar Essa premium? Vamos lá Chave presencial Boa Keyless Painel TFT Vamos lá Vamos ver aqui Galera Vou pedir desculpas Mas eu não vou ligar As motos É pra mostrar aqui rapidamente Como eu faço com todos Os meus patrocinadores É pra mostrar a plantação Depois Numa outra oportunidade Eu vou mostrar Ligando a moto Mostrando as funcionalidades Do painel Mas aqui é um overview Painel TFT gigante 7 polegadas É isso? É 6.5 Tá É quase Quase 7 É quase Enorme cara Aqui ó Aqui minha mão Lembrando No painel TFT Você vai ter a conexão Via bluetooth Onde você conecta O seu telefone celular Certo? E também o intercomunicador Nisso você vai ter acesso A música do seu telefone E também ligações Espelhado né? É Exatamente E também GPS na tela Tudo através do aplicativo Da BMW Exatamente Tá Lembrando que o GPS Que você vai ter na tela Ele não é mapa Só setas indicadoras Sim Pra mim isso já é o suficiente O suficiente Vai ligar da mesma forma Eu amo isso aqui ó Ah fi Eu amo isso aqui Isso aqui é vida Demais Isso aqui é pra você Controlar o painel galera Você controla As funções do painel Através dessa Dessa Joystick É um joystick né Galera que legal Muito legal E isso aqui é o mesmo Que tem na 850 Isso É a mesma coisa né É Outro detalhe importante É o mesmo motor Da 850 Isso Mas ela tem limitador Isso Ela tem um mapa diferente E ela entrega quantos cavalos 77 cavalos Quantos Torque Quantos de torque 8,7 Então vamos lá Então você tem uma moto Com 8 Quase 9 quilos de torque Isso Lembrando que a minha Olha Presta atenção Olha o comparativo A minha Harley A 1200 Tem 9 quilos de torque 9 Essa É É um 850 né Fih Pô É porque o nome é 750 Mas ela é um 850 Pô Vamos chamar de 750 Mas não é galera Ela é um 850 É mas não é É mas não é Então essa 750 Entre aspas Ela tem quase O mesmo que a minha 1200 Isso Ela tem 8 ponto 8,7 8,7 quilos de torque 72 cavalos Isso E pesando 224 quilos Total Total Full né Com tanque cheio Tanque de quantos litros 15 Que é o mesmo da premium Isso 850 850 Então Agora eu começo a entender Um pouco mais A proposta dessa moto Sim Começo a aceitar um pouco mais Olha aí É legal Porque eu pensei o seguinte Eu não entendi a proposta Dessa moto Então eu vejo Que você acaba comprando Uma moto mais barata Sim E chega a ser Quanto a diferença Da 850 Para 750 4 mil 4 mil reais Você vai ter praticamente Os mesmos Você vai ter Brembo Vamos falar aqui um pouquinho Vou deixar até você falar Um pouquinho de freio De outras coisas Sim, sim Vamos lá Vamos ter o ABS Pro Certo Quando você freia Buscamente Uma final de emergência Você vai ter o DRL Ou seja Ela ativa O pisca alerta E também o estopo de freio Começa a piscar É Dois discos na dianteira Um na traseira Uhum Também com aero keep Dois Legal isso Isso Tá E você pode também Desligar o ABS Para fazer o off-road Desliga nos dois Ou só na traseira Nos dois Tá Ela Pelo que eu estou vendo Ela tem A mesma mecânica Da 850 Sim É a mesma mecânica É a mesma coisa Até o escapamento é igual Até o escapamento é igual Caramba Outra coisa legal também É regulagem Ó de pré-carga Na mão Super prático Panel prático Ela é full LED Full LED Isso Tá Esse kit aqui É um kit Você tem que comprar Alguma outra Você tem que comprar Os afastadores O suporte Tudo mais Bom Na versão 750 Você tem que trocar As pedaleiras Tá Ah entendi Que ela vem com o suporte Né Normalmente você Me deu uma luz Em relação A 750 Que eu entendi A proposta dela E ela acaba sendo Até interessante Para as pessoas Que tem Menor estatura Ou quem realmente Quer pagar um pouco Mais barato Para uma 850 É uma 850 galera Só que ela tem Um design Realmente mais baixinho Ela tem Ela tem um aspecto Mais compacto E acaba sendo interessante Para quem não quer Uma moto muito parruda É Para uso urbano Porque ela tem Um aspecto Realmente menor Na carenagem Ela tem um visual Mais compacto O que me agrada muito Vamos Vamos na 850 Tem alguma Por aqui Ou ali Ali mesmo Tá aqui Vocês vão ver Que ela já bate Logo uma diferença Na carenagem Ela é um pouco Mais aberta Essa é a premium Né É a premium E ela tem uma carenagem Um pouco mais aberta Você vê que ela Um pouco mais Alta Isso E me fala aí O que ela tem Aí o que vai ter Diferente em relação A 750 Roda dianteira Aro 21 Certo A traseira 17 Ambos raiados Tá E detalhe Raiado Sem câmera Isso é legal Aqui ó pessoal Pra mostrar Tá aqui a furação Do raio Não pega dentro Pega fora Isso É Ambas as motos Ela tem O marcador de pressão De pneus Caso o furo Ou a pressão estiver baixa Ela informa No painel O custo de suspensão Dianteiro É maior E é Garfo telescópico Investido Na 750 É assim também? Não é investido Na 750 Muito bom Isso aqui dá mais conforto Pessoal Isso A traseira Com ajuste de pré-carga Também manual Aqui Isso Agora lembrando A 850 GS Vamos ter essa aqui Que é a Premium E vamos ter a Premium Plus A Plus Ela vem com A suspensão Traseira eletrônica Certo E também com suporte de GPS Vai ser essa diferença Entre as duas E a Adventure Exclusive A gente vai ter umas coisas amadas É isso Eu gosto dessa Fiaf As coisinhas amadas Eu e o Xande A gente mostrou O Alexandre Ele estava no primeiro vídeo Ele mostrou a Adventure Tudo bem A gente está mostrando a Premium aqui Tá pessoal Mas a Adventure Tem um tanque de 23 Né Fih? Exatamente Aqui é um tanque de 15 De 15 Tá Show de bola Quanto é que está essa aqui? Bom Essa moto Ela está custando hoje R$ 65.900 A Premium Plus R$ 69.900 Certo E a Adventure Ela está custando hoje R$ 75.900 R$ 75.900 É Tá Eu gosto Eu gosto Teve gente que ficou criticando Esse Esse escapamento Eu gosto Tá gente Vão se lascar aí Os que não gostaram Eu gostei Vamos chegar a moto pra frente Bora Vamos Vamos Bota aí Deixa eu mostrar aqui A R$ 1250 Enquanto ele está tirando a moto Aqui Ainda Vocês ainda verão o tio Chico Com uma dessa aqui É só pra realizar o sonho mesmo Vocês sabem que eu sempre quis ter A R$ 1250 Mas ainda não é o momento Tudo em seu tempo Mas vamos lá Nilton já tirou aqui a moto Vamos mostrar aqui do outro lado Ah, ela vem com protetor de mão também, né? Também Protetor de mão Não tem alma em alumínio Tá Plástico injetado mesmo O que mais? Você pode me falar aqui do motor Também Ah, quantos cavalos? Porque lá é diferente, né? Lá são 72 Não A R$ 750 Ela tem 77 cavalos Ah, 77 E a R$ 850 E a R$ 850 tem 80 cavalos Então só corrigindo R$ 77 lá Eu falei R$ 72 Tá errado, gente R$ 77 A R$ 750 E R$ 80 R$ 80 Agora aqui fecha Os 9 kg de torque Show de bola Lembrando que é a mesma mecânica Isso Isso eu acho bom Pelo ponto do compartilhamento de peças Sim Então você não vai ter muita dificuldade Na hora de achar peças Exatamente Me fala uma coisa em relação a peças Eu sei que tem muita gente que fica com medo de comprar uma BMW Pelo fato de achar que não vai ter disponibilidade de peças Ainda mais no período que a gente está vivendo hoje Isso Como é que está a questão das peças? Bom, todas as peças de maior rotatividade Temos a pronta entrega aqui na concessionária Certo? Outras peças de não muita rotatividade Em torno de 5 dias, 10 dias no máximo Já está chegando aqui na concessionária Tá muito bom isso aí Isso aí tá legal Tá Me fala só algumas questões da Premium Plus Você disse que a Premium Plus Ela já tem uma suspensão Já tem a suspensão eletrônica E vai ter o suporte de GPS Tá E a questão da bolha Se o cabra quiser aquela bolha maior Ele pode trocar? Pode sim Sem problema Na 750 também? Se ele quiser botar? Então dá para botar a bolha nas duas Sim Tem os acessórios também legais, galera Que é protetor de farol também Que você pode botar Isso Você compra tudo aqui Acessório original BMW Beleza Lembrando aqui que o painel é a mesma coisa Tá? Esse controle Os comandos O painel de 6.5 6.5 6.5 polegadas Tá Vamos para a última moto Para a gente poder fechar Vamos para aquela gigantona ali A 1250 Agora Gigante Mostra a galera aqui que trabalha A Alexandre Nossa executiva de vendas também aqui na House E a nossa nova colaboradora A executiva também A Ingrid E aí Ingrid Tudo bom? Tudo certo Você vai ser a próxima A mostrar as motos? Vamos aí Então vamos lá todo mundo Vamos lá vocês todos aí Vamos lá Eu queria que vocês me mostrassem aqui A 1250 Essa moto aqui É sonho de consumo De muita gente Muita gente Meu inclusive É De quem não, né? Ingrid Você Eu queria que você me apresentasse A 1250 Me fala um pouco Da motorização Me fala um pouquinho Também Tá valendo aí A ajuda da galera É Tô aqui Tô aqui É Aqui a gente não precisa Galera A gente não precisa ficar Escondendo Aqui a equipe O pessoal tá junto sempre E um dá apoio ao outro Quando vocês estão No momento da venda, né? No momento que vocês estão atendendo clientes E um sempre apoia o outro Então acho que aqui Não tem diferença nenhuma A gente não precisa fazer corte Nem fazer invenção E aqui é isso mesmo Vamos lá, Ingrid Vamos lá Então Essa Bini Trê aqui Na verdade Tem a A 1250 Ela tem três leções Que é esporte A Premium E a A Adventure A Adventure tem um diferencial do tanque É mais pra viagem O tanque dela é de 30 litros Ela já é mais completa Tem farol de milha Protetor lateral Farol de milha Isso Protetor de motor e carenagem Protetor de motor e carenagem Esse aqui é de 30 litros, né? 30 litros O tanque é de 30 litros Aí tem na opção Dessa cor E da HP Essa cor é linda A HP que você fala Que cor é essa? É cobre Essa daí é marrom calamara Calamara Maraca, velho Sabe até a cor O nome da cor É brincadeira, velho Tá Essa outra cor É aquela azul clássica? Branco e azul Branco Azul clássico mesmo, né? É E eu achei interessante Isso aqui É um porta-treco, é? Bom Aqui é pra justamente Quando você for de viajar Com a moto Você colocar a moeda Ah Que propriedade E é emborrachado, galera Olha que legal Emborrachado Você pode botar As niquinhas Aqui nas moedinhas Exatamente E detalhe que é impermeável também, né? É, tem Ó E o legal Deixa eu mostrar pra vocês Essa borracha aqui, ó É uma borracha E ela entra Ela tem uma Uma Um suco aqui Então ela veda Então quando você fecha Ela veda Bem legal, cara Legal, eu gostei, viu? Aff, gostei Painel 6.5 também ou é maior? Também Tudo compartilhado Então o painel O painel mesmo Sim, pra todas Tá Eu tô vendo também Que é compartilhado também O joystick Só muda isso aqui, né? Que eu percebi É Em relação às outras Aqui vamos ter A diferença em relação Às outras motos Que nós mostramos Como 750 e 850 O ajuste eletrônico Da suspensão Tá Na 850 Plus E a Adventure Vai ter esse mesmo botão Da suspensão eletrônica Tá Ingrid Me fala uma coisa Quem tem mais buscado Essas motos O perfil Do comprador É a galera mais jovem A galera mais Mais madura Casais O que você tem percebido Assim De consumo Quem tem Procurado mais A 1250 A 1250 Ela sai mais Vamos dizer assim Pra casais Pra pessoas Um pouco mais velhas Que fazem viagem Que pegam Até 1.200 Troca pra 1.250 Exatamente pra ela Ser mais equipada Pra viagem O tanque dela Ser maior Ser mais completa Entendi Tem jovens também Que querem Somente qualquer um Ter uma dessa Pois é Mas é mais Vendida Mais pra público Assim Um pouco mais velho Mais maduro E casais Legal Eu fiz essa pergunta Exatamente pra galera Entender Que o pessoal Que tá Pessoal mais maduro Casais Eles buscam Exatamente uma moto Mais confortável Pra viagem Ela é uma moto Pra viajar Isso É um mastodonte Galera Pra uso urbano Dá pra usar na cidade Sim Dá Dá porque eu já vi Muita gente usando Essa moto Mesmo ela tendo Mesmo ela tendo Esses cabeções Cabeções aqui Que é o sonho Que é o sonho da gente Isso aqui São dois cabeções Um cabeção aqui E o cabeção aqui Eita Esse motor box Que é sonho de nós Eu tenho um sonho De ter essa zorra A moto é fantástica É uma loucura Vamos lá Falando aqui Da Adventure Ela com tanque cheio Pesa 260 quilos Mas em movimento Não parece Que tem esse peso É uma pluma Porra velho Você anda num trânsito Tranquilamente Mesmo com garupa Com as malas carregadas A moto é fantástica Ok? Centro de gravidade Está concentrado mais no motor Exatamente É toda engenharia Ela tá Esse centro de gravidade Mesmo com esses cabeções Assim Que você olha O motor box Gente É um mastodonte Isso aqui Mas realmente O centro de gravidade Dessa moto A engenharia alemã É impressionante Que deixa essa moto Com o centro de gravidade Muito equilibrado Pra que você tenha Uma pilotagem Uma ciclística Extremamente leve Como uma pluma Sim Claro Me fala Suspensão invertida Na dianteira Bom A suspensão na dianteira Não é invertida Não? Mas Ela tem um diferencial Eu pensei que era Invertida Peço que você Chega aqui Mais pra frente Tá Vamos ter a suspensão Dessa moto Aqui mais pra trás Ah Isso é um clássico Da BMW É o X Exatamente Isso é um clássico Da BMW Bom Que desde a primeira Versão já tinha Exatamente É uma coisa exclusiva É uma coisa exclusiva Certo Essa moto Leve É equipada Com a suspensão Tera leve Para leve Então o que acontece Quando você freia Com a dianteira Das outras motos Vamos dizer assim Ela termina enterrando A cara Essa moto Não faz isso Porque a suspensão Dela É Eletrônica A gás Hein galera A gás Certo Então ela Dá um conforto E uma segurança A mais Para você desviar De obstáculo Em curva Inclusive Ó a pegadinha Ai garoto Ó Dois adiadores E isso aqui Melhora No arrefecimento Tá Na distribuição Do arrefecimento Evita jogar o ar quente Para as suas pernas Exatamente Muito legal Olha isso aqui galera A visão por baixo É Olha o acabamento Desta moto galera Cê é louco Buzina Acho que ninguém Nunca mostrou Nunca teve uma visão Dessa Eu nunca vi Tá Eixo cardan Maravilha E Reforçando em relação Ao eixo cardan Certo Onde a BMW Fez melhorias Ah eu achei legal Você falar isso Eu ia comentar Sobre isso Me fala Que tem a polêmica Do eixo cardan Fih Não fala não Você deve ouvir bastante Demais Então vamos falar Porque a gente não é hipócrita aqui Exato Fala aí Bom No eixo cardan A melhoria de que? A coifa está mais grossa Uhum O eixo cardan Ele está vindo pintado Com tinta eletrostática E também Com graxa náutica Certo Então Problema nacional Certo E essa coifa mais grossa Ela evita A infiltração Isso Tá Motor Agora a gente vai falar Da bagaceira Vamos lá Fala aí da bagaceira Motor boxe Com dois cilindros Tá É 136 cavalos Com 14,5 Turo de torque Câmbio de 6 velocidades 136 cavalos Pra que que eu quero isso aí Rampas 136 cavalos Tá 136 e pouca torque 14 quilos de torque Isso Tá Você ia falar Eu acabei me interrompendo Não Tranquilo É muita ignorância Muita cavalaria Muito torque Tá Desculpa Outro diferencial desse motor Que agora ele está vindo Com duplo comando De válvulas variável Sim Então abaixo de 6.250 RPM Você vai ter um motor Bem dócil E econômico Que está fazendo hoje Na média de 20,21 km por litro Tá E acima desse RPM Você vai ter um motor Já bruto Vamos botar assim E aí vamos pensar Uma moto que pesa quanto? 260 quilos Com tanque cheio 260 quilos Que é leve pra caramba Com tanque cheio Tanque de 30 litros Isso Tá E um motor desse Que é pesado E quando você pensa Que uma moto desse porte Desse tamanho Com esse peso Faz 20 km por litro Realmente é de se pensar Porque E aí quando eu falo Para as pessoas Que quanto mais tecnológica Quanto mais cara a moto Porque isso aqui é uma moto cara Tá gente E quanto mais tecnologia embarcada Aí tem gente que diz Ah cara Quem tem uma moto grande Uma moto cara Tá pouco se importando com o consumo Não é verdade Quanto mais você investe Numa moto dessa Você quer eficiência energética Eficiência de consumo Tá aí É uma moto com esse peso todo 260 quilos E que faz 20 km por litro Isso Na cidade Na cidade Agora na rodovia Numa velocidade aí De 100 e 110 Nessa velocidade de 100 e 110 Ela tá fazendo essa média aí De consumo Agora você subindo um pouquinho Pra 140 160 60 18 Tá legal Tá legal Tá legal É uma moto de 650 A mil cilindradas Sim Né Acessórios Na verdade Certo Mas ele já vem com essa estrutura Isso Essa estrutura já vem na moto Tá E aí Valor de Ó Não vou falar do valor do baú Porque aí vocês vão conversar depois Tem 2 mil reais aí Com certeza não é 2 mil Tá Mas Um pouquinho mais Não são os 2 mil reais Lembrando Todas as motos que estão aqui Que vocês comprarem Vocês vão ter Um emplacamento grátis Até dia 31 de dezembro 2 mil reais em crédito Pra vocês escolherem Pra bater no preço da moto Ou pra comprar acessórios E 3 revisões grátis Ou seja 3 anos Os 3 anos de garantia Que vocês tem Vocês não vão pagar nada Isso Tá Vamos falar agora Do preço O preço Que é a parte mais fácil É A parte mais fácil A parte menos dolorida Preço Vamos lá Eu já sei o preço Eu não fiquei Eu não fiquei assustado não Porque quando eu vejo a concorrência Júpiter Quando eu vejo a concorrência Tá Fala do preço aí Que a galera vai entender Vai Exato Bom R1250GS Adventure 114.750 Tem ainda 2 mil reais de desconto Isso aí cai Pra 112 850 Isso E aí você tem 3 revisões Que vai dar aí Pelo menos 3 mil reais de desconto Mais Mais Essa moto é mais Ah então fala Pra galera entender De desconto Fala por favor Essa moto aí As 3 revisões Você vai economizar aí 5.600 reais 5.600 reais Então você que tá aí Com a continha O cálculo Vai sair Essa moto sai Por 106 mil Vai sair em torno De 106 mil 107 mil 106, 108 108 Vamos botar 108 mil Com todos esses descontos Galera Vocês entenderam? Então quando você bota Todo esse desconto Que vocês vão conseguir Agora no final do ano Além de você ter Formas de pagamento Tem Balão Tem a prestação No plano select Com a taxa de 0.69 Financiamento também Com taxa de quanto Vocês estão fazendo? 0.69 No plano select Tá E aí você pensa Quando você vai na concorrência Só pra gente fechar agora o vídeo E aí vocês vão perguntar Poxa, mas o que vai me fazer Comprar uma BMW? Seja Uma 1.250 Uma 750 Uma 850 A 310 E aí Não, a 310 eu nem digo Mas a partir da 750 Eu vou falar Por que que vale a pena Você comprar uma BMW Que é aquilo que a gente Tinha conversado antes É o plano De garantia da BMW Nenhuma das concorrentes Consegue ter um plano De garantia E um pós-venda Melhor do que a BMW Nenhuma, cara Que Comenta um pouco aí pra gente Pra gente fechar esse vídeo Esse plano de assistência Pra todos que compraram em moto A partir das 750 cilindradas É Hoje da 750 Até 1250 Vamos ter também A K1600 Que nós temos aqui Sim, é verdade Mas vamos ter aí O BMW Service Card Num período de garantia De 3 anos A pessoa vai ter o serviço 24 horas Gratuito Em todo o Mercosul E aí se a tua moto Você tá lá No meio da tua viagem Lá na Patagônia No Mercosul Quebrou a moto Você vai ter o hotel pago Isso O guincho pra levar a moto Até a concessionária mais próxima Vocês entendem? Então quando vocês compram a BMW Vocês tem todo o suporte Da BMW Eu digo isso porque Eu já usei um serviço desse Funciona É realmente um diferencial Pra BMW E eu sei que muitos amigos Que tem buscado a concorrência E eu vou falar assim Da concorrência Pensam Ponderam Mas quando eles vão lá Fazer a cotação Vem pra cá Faz a cotação O valor tem diferença Mas quando você Faz o Quando você estuda Realmente Eu tô falando pra quem realmente Tem dó do dinheiro Bota pra valer o dinheiro Tá? Sabe o quanto custa as coisas E vê o pós-venda E todo o ecossistema Que a BMW Oferece Durante esses 3 anos De garantia Vê que é muito mais válido Você pegar uma BMW E eu convido você Que tá assistindo agora Vai na concorrência Vê se a concorrência Oferece Qualquer tipo de plano Melhor ou igual Ao da BMW Não vai oferecer Isso eu garanto a você E aí você vem pra cá Faz a cotação Faz a cotação Qualquer uma dessas motos aqui Que você vai entender O que eu tô falando Então São 3 anos de garantia Isso E fala um pouco De novo Só pra gente reforçar Esse sistema de pós-venda Da BMW Bom No período de 3 anos Você vai ter o serviço 24 horas Da BMW Cobrindo todo o Mercosul Então pessoal Vale a pena Você ter uma moto dessa Se você não tem condição Pra ter uma moto dessa Pode sonhar Junta o teu dinheiro Trabalha que você alcança E se você Quer ter uma BMW Você vai ter aí Todo o suporte Da equipe aqui da House E na boa Eu só Eu só tô falando Pela House E eu digo pra vocês O atendimento aqui É diferenciado Pra você aqui do Nordeste Pra você aqui Dos estados próximos A Bahia Pode vir pra cá Você aqui de Salvador Venha pra cá Diga que é meu inscrito Aperta a mente desse cabra aqui Pode dizer Pede desconto Que você consegue Tá bom Fala com o Newton Vou deixar aqui na descrição Todos os contatos WhatsApp E-mail Tem o site da House Quero mandar um beijo Pra todos os funcionários Todos os colaboradores da House Me sinto em casa aqui E em breve estarei aí Com uma 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 dessa Com uma 850 Não sei Mas essa aqui com certeza É no futuro Então Obrigado meu Valeu Valeu galera Me procure Procure aí A nossa equipe Certo Estamos aqui Prontos pra atendê-los Valeu Obrigado pessoal Beijão Até mais Tchau